O que você é o campeão da batalha! E este momento, senhoras e senhores, eu vou dar o tempo que segue o fim dos filhos do campo! Viva o coisinho querido, com o coração na testa, e mostra quanto o caro! Viva o coisinho querido, com o coração na testa, e mostra quanto o caro! E o que você é o campeão da batalha! O que você é o campeão do caro, senhoras e senhores, o que você é o campeão da batalha! E o que você é o campeão da batalha! E o que você é o campeão da batalha! E o que você é o campeão da batalha! E o que você é o campeão da batalha! E 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 o campeão da batalha! O que é o galão? O que é o melhor? O que é o galão? Agora a boca O galão É gente forte O o o o O o o o A boca O galão É gente forte Na boca O galão É gente forte E o meu boizinho querido, não me interessa na festa. E o meu boizinho querido, não me interessa na festa. E o meu boizinho querido, não me interessa na festa. E o meu boizinho querido, não me interessa na festa. E o meu boizinho querido, não me interessa na festa. E o meu boizinho querido, não me interessa na festa. E o meu boizinho querido, não me interessa na festa. E o meu boizinho querido, não me interessa na festa. E o meu boizinho querido, não me interessa na festa. E o meu boizinho querido, não me interessa na festa.